Olá, engravatados! No vídeo de hoje nós vamos dar uma dica bem legal pra vocês sobre barba. É isso mesmo, pessoal. E, na verdade, essa dica não é só pra você, mas é pra mim também. Se você acompanha o canal Engravatando faz tempo, provavelmente você já me viu com uma barba um pouco mais cheia, uma barba mais rala, e já me viu até sem barba numa determinada situação há algum tempo atrás. Mas, eu não sei se você já percebeu, mas a minha barba não é das melhores. Eu tenho uma falhazinha aqui e ali, tem um lugarzinho aqui que não nasce pelo de jeito nenhum, eu tento disfarçar assim. Enfim, no vídeo talvez não dê pra ver direito. E eu acredito que você aí, que assim como eu, tem uma barba mais ou menos, ou até você aí que não tem barba nenhuma, sabe, é toda cheia de falha, talvez fique se perguntando, como é que eu resolvo isso? Bom, pessoal, existem diversas dicas pra resolver essa questão da barba. Por exemplo, você tem que lavar bem o seu rosto, né, principalmente na região da barba. Também outra coisa que é legal é usar produtos adequados, como shampoos e cremes específicos para a barba, né, porque a barba é diferente do cabelo, o pelo é diferente, então precisa de um tratamento diferenciado. Outra coisa que é muito importante é estimular os folículos do rosto, né, pra que não haja nenhum impedimento ali nos folículos, no crescimento do pelo e que ele nasça saudável. E em alguns casos extremos, você deve procurar um dermatologista pra saber se há alguma coisa a mais ali, né, como se você fez todas essas questões, tratou bem do seu rosto e ainda assim não deu certo, talvez seja algo a mais, então procure um dermatologista que ele vai identificar ali o que é que tá te impedindo de crescer, né, uma barba legal, bem cheia, bem bonita. E dentre essas dicas, pessoal, uma das mais importantes é a questão nutricional, porque muitas vezes o que tá te impedindo de ter um crescimento legal da barba é a falta de vitaminas e minerais necessários para isso. Por isso, pessoal, hoje eu quero apresentar pra vocês esse produtinho aqui, ó, é o Maximus Beard. Isso aqui, pessoal, é um suplemento vitamínico e mineral feito especificamente para barbas. Esse suplemento aqui, pessoal, são comprimidos, vou mostrar aqui pra vocês, olha só, pegar um aqui, é um comprimidinho laranja, muito legal, vou mostrar mais de perto depois aí pra vocês na tela, tá? E esse comprimido, pessoal, possui em sua fórmula extratos naturais, que vão justamente o quê? Estimular os folículos do seu rosto. Além de diversas vitaminas e minerais, vou até colocar aí na tela pra vocês conferirem, né, a tabela nutricional desse suplemento, né, você pode ver que tem diversas vitaminas e minerais que vão agir, né, diretamente ali na região da sua barba, né, nos folículos, nos pelos, e vai estimular o crescimento e o desenvolvimento de novos pelos, ou seja, vai preencher a sua barba, né, aquelas partes que são falhas, ali vai nascer novos pelos e vai consertar essas falhas na sua barba. Além disso, o Maximus Beard também tem componentes que vão fortalecer e nutrir os seus pelos, né, os pelos da sua barba. Pra quê, né? Pra que eles cresçam mais fortes e saudáveis. Isso reduz, né, a queda, a quebra dos pelos, deixa ele com mais volume, mais brilho, né, vai deixar a sua barba bem bonita. E tudo isso de dentro pra fora, né, porque é um comprimido, então vai suprir o seu organismo com essas vitaminas e vai externar isso na sua barba. E tudo isso num prazo de 90 a 180 dias. Obviamente, dependendo aí, né, do estado atual da sua barba. Se for muitas falhas, vai demorar um pouquinho mais pra fazer efeito, beleza? E é o seguinte, pessoal, a Maximus Men's tá com um desafio muito legal, que é o desafio barba cheia, que é o seguinte, você faz o tratamento bem direitinho, né, não vale roubar. Tem que tomar o comprimido todo dia, fazer o tratamento certinho durante todo o período e se você não obter os resultados prometidos, eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que legal. Então, é satisfação garantida. E olha só, eu topei o desafio, pessoal, é isso mesmo. Eu vou fazer o tratamento de 90 dias da Maximus Men's e eu quero que você faça esse desafio junto comigo. E pra te ajudar, eles estão oferecendo pra você, que é inscrito do canal Engravatando, um super desconto na compra do tratamento. Olha só que legal. Então, como é que você faz? É só você entrar no site deles, que tá aparecendo aí na tela, né, MaximusMen's.com.br e na hora da sua compra, você escolhe lá qual o tratamento que você vai fazer, se o de 90 dias, o de 180 dias, como eu disse, dependendo aí do estado da sua barba. E na hora da compra, é só utilizar este cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela. Todas essas informações vão estar na descrição desse vídeo também, o site, o cupom de desconto. Entra lá, pessoal. Você vai ter um descontão pra fazer esse tratamento junto comigo. Então, pessoal, não perca tempo. Entre logo lá no site e compre o seu tratamento da Maximus Beard pra dar aquela preenchida legal na sua barba. E faça esse desafio junto comigo, porque eu vou fazer o seguinte. Olha só, eu vou raspar toda a minha barba agora, nesse vídeo, pra você ver, né? Vou raspar toda a minha barba e vou começar a fazer o tratamento hoje, todo dia, certinho, tomando um comprimido. E daqui 90 dias, eu vou voltar pra falar dos benefícios da Maximus Beard. E é claro, né, vocês vão acompanhar todo o desenvolvimento da minha barba durante os vídeos, né, durante esses 90 dias. E, pessoal, aqueles de vocês aí que quiserem topar esse desafio junto comigo e adquirir o seu tratamento da Maximus Beard, vamos fazer o seguinte, olha só que legal. Tira uma foto da sua barba, tá certo? E manda pra esse e-mail aqui, ó. Manda pra mim, pra esse e-mail aqui. Contato.arroba.engravatando.com Manda a sua foto pra mim, a foto da sua barba. E daqui 90 dias, quando você terminar o tratamento junto comigo, na hora que eu for fazer o vídeo aqui, mostrando os resultados na minha barba, você manda outra foto pra mim, com o resultado, que eu vou mostrar aqui em vídeo também, como que ficou a sua barba depois do tratamento da Maximus Beard. Beleza, pessoal? Tá topado? Vamos junto nessa? Então, sem mais enrolação, vamos lá tirar essa barba pra começar o tratamento. É isso aí, pessoal. Estou de volta aqui, ó. 15 anos mais novo. E é isso aí, pessoal. Já fiz a minha barba aqui, e agora vou começar, hein. Quero que vocês comecem junto comigo aí. Vamos tomar todo dia o Maximus Beard, e ver no final aquela barba show de bola, bonitona no rosto. Beleza? É isso aí, então, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho